Música Utilização de telemóveis durante a condução, alcoolismo e drogas. São estes os principais fatores que estão associados aos acidentes rodoviários em todo o mundo. No caso do uso de telemóveis durante a condução, dados apontam que este aparelho aumenta em 40% o risco de acidentes. É com base nisso que a Escola de Prevenção Rodoviária de Cabo Verde desenvolveu a campanha Se quer estar on, deixe o telemóvel off. A iniciativa pretende reduzir o uso de telemóvel durante a condução e, consequentemente, o número de acidentes a nível nacional e tornar a via pública num ambiente mais saudável e não num lugar de riscos. Hoje, nós temos bastantes acidentes associados ao uso de telemóvel, associado ao uso de drogas, associado ao uso de bebidas alcoólicas. Mesmo que forem pequenas quantidades, é errado, né? E, na hora que a gente faz isso, a gente salva as vidas, a gente salva outras vidas. Então, isso que é o objetivo, né? Apoio-se dia após dia, a luta minimiza, né? Acidente na estrada. A campanha foi lançada no final de 2020. O projeto pretende ainda despertar a sensibilidade dos que conduzem para respeitar com rigor e prudência todas as regras da estrada e, sobretudo, a proibição de utilização de aparelhos eletrónicos durante a condução. É normal quando recebeu um telefonema enquanto não só conduze carro. Mas que não custa nada. Para para cinco segundos, não atende o telefone e só depois o trator não se marcha. Amor, horas que não tem já uma mão no volante, outra mão no telemóvel, a falar com pessoas, automaticamente um tapete de concentração. E como condutor tem que ser concentrado a todos os meios envolventes. A Escola de Prevenção Rodoviária nasceu em 1974 com o objetivo maior de assinar as regras de segurança na via pública sob o lema Paz na Estrada. Até agora, a escola capacitou milhares de jovens a nível nacional. A missão principal é dar continuidade ao legado de José Gonçalves, o criador da Escola de Prevenção Rodoviária e uma das mais ativas vozes desta causa em Cabo Verde.